Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! Tag Force 1 montando decks. Galera, eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros. Muito obrigado a todos os membros que contribuem aqui, galera, pra estar ajudando o canal de verdade mesmo. Vocês não sabem a força que vocês dão aqui pro canal. Brigadão de verdade mesmo aí, galera, pra todo mundo que contribui aqui e se torna um membro. Pessoal, é o seguinte, estou hoje aqui com um deck meio exótico. Um deck de controle mental, cara. Inclusive, teve uma carta que eu esqueci de botar, que foi o... Eu nem sei se eu tenho ela, cara. Que é a mudança de coração. Eu não tenho ela. Eu não tirei ela no pack. Ah, agora é tarde, cara. Já tô gravando. Então, eu vou colocar... Deixa eu ver o que é que eu boto aqui. Ah, tem uma mudança de coração sim, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Eu vou até colocar no auxiliar, não vou botar no deck ainda não. Depois eu boto. Galera, é o seguinte. Estou com um deck aqui meio exótico, né? Um deck meio... Bizarro, né? Assim por dizer. Bizarro, é! Um deck de controle mental. É isso aí. É um deck meio maluco. Que eu montei na doideira aqui. Eu acho que esse deck aqui, ele é bem nível Rá também, tá? Ele não chega a ser Obelisco não, mas é um deck assim bem fortinho até. Por conta do Lord Vampiro, né? Só de ter o Lord Vampiro já se torna um deck bem fortinho, bem complicado. E... A estratégia dele é simples. É você pegar os monstros do oponente. Pra tentar invocar o Lord Vampiro ou outros bichos mais cabulosos, né? Ou sei lá. Eu podia ter botado mais monstros nível alto, né? Tipo 6 estrelas e tal. Seria mais interessante. Mas, enfim. O deck ficou desse jeito, tá? Eu estou usando umas cartas diferenciadas, né? Tipo esse bebê Vampiro aqui, né? Que ninguém usa nos decks, né? Porque todo mundo fala que é uma verdadeira porcaria. E eu estou aqui pra dizer que eu concordo. Cara, essa carta é uma merda. Mano, essa carta tinha tudo pra ser boa. Eu acho que essa carta deve ser boa em deck de Dark, cara. Deck Dark. Que, inclusive, vai ser um dos próximos decks, tá? Eu já tô pensando aqui como é que eu vou montar deck Darkzinho. É... Porque é o seguinte. Essa carta, ela precisa urgentemente de alguma coisa que deixa ela forte, cara. Porque com esse ataque bosta dele de 700, você não consegue matar nada, cara. É foda. Então... Só que ele tem um efeito bem apelão, tá? O efeito dele é muito bom. Muito bom mesmo. Que é o efeito de você destruir o monstro do oponente e tomar o controle dele, tá? Uma coisa que... É... Só vai aparecer de novo lá no Tag Force 4, né? Com a invocação sincro do Goyle. Aqui, ó. Você já tem um mini Goyle aqui, ó. É o bebê vampiro. Tá? E no auxiliar eu coloquei algumas cartas, né? Interessante que talvez sejam boas pro deck. Tipo o Real Decree, né? Já que o deck não tem muita armadilha. Drop Off, só porque eu gosto dessa carta. Buraco armadilha sem fundo. O bode expiatório pode ser interessante caso você use... O trocar de monstro, tá? Buraco negro. E mais o Vampiro Gênesis, né? Eu botei só dois. E agora a carta proibida. Que é uma coisa que eu não tenho colocado nos meus decks, né? Que é a carta proibida, mas... Pra esse deck eu acho que necessita dessa carta, né? Não tem nem o que falar. Tô a fim de tirar outra. Enfim, olha só. Você tem aqui o controle cerebral. Que ele toma o controle do monstro, tá? É muito bom você usar esse controle cerebral. Ou pra finalizar o oponente, né? Ou pra invocar o Lorde Vampiro. Senhor dos Vampiros. Um dos dois, tá? Você tem a estratégia do Pirâmide Turtle. Que ele consegue trazer o Lorde Vampiro direto do deck, tá? Direto do... Sem sacrificio, sem nada. Você traz ele de fácil. E você tem o Rato Gigante. Que você usa... Pra trazer... Ou sangra... Não, sangra não. Você usa pra trazer a Pirâmide Tartaruga, tá? Então você pode fazer o efeito em cadeia. O... Rato Gigante. Ele é destruído. Você chama o Pirâmide Tartaruga. O Pirâmide Tartaruga. Ele é destruído. Você chama o Lorde Vampiro, tá ligado? Efeito de três combas aí. Mas enfim, galera. Tá aí o deck. É... Eu só achei meu bosta também. Essa carta aqui, cara. O Guarda Real. Eu não gostei muito do efeito dele. É uma carta meio defensiva a ela. Porque ela tem o efeito de você flipar ela todo turno. E ela ganha 300 pontos de ataque, tá? 1.900. Aí no final do turno você flipa ela de novo. É um efeito bem doido. Só que eu coloquei ela aqui porque ela era um zumbi. E ela comba muito bem com o Vampiro Gênesis, tá? Que ele traz um zumbi todo turno do cemitério, né? Deixa eu ver. Ah, não. Você descarta um zumbi. É, você pode até usar ele pra descartar e trazer a Pirâmide Tartaruga, tá ligado? Então... É efeito em cadeia aí. Vampiro Gênesis. E... Tá aí, galera. O nosso deck. Eu já tinha trazido o deck de vampiro também, tá, galera? Só que era o deck da mina lá, tá? Da Anca, né? Não da Anca não. Da outra lá. Esqueci o nome dela. Da outra mina lá que... É... Não era modificado. Esse aqui já é um deck de vampiro modificado, tá? Controle cerebral. E eu estou aqui com um obelisco. Bivin. Não lembro qual é o deck dele. Estou aqui com... O Enzo. Que é um Rá amarelo. Então eu vou começar enfrentando o obelisco. Vamos lá. Apertar o obeliscozinho aqui. Vamos ver como esse deck se sai contra esse Bivin aí. Eu não sei nem como que é o deck dele, tá, galera? Beleza. Ganhei. Eu vou primeiro porque talvez possa vir a tartaruga zumbi na minha... A pirâmide de tartaruga na minha mão, tá ligado? Ou o sonzinho de tocar. Ou a vitrola, tá? Eu coloquei a vitrola. Que é aquele monstro de 1800 de defesa. Que ele é muito bom também. E veio o Sanga. Maravilha. Veio o controle cerebral. O vampiro Gênesis. É bom você deixar na mão. E eu simplesmente vou... Setar o nosso querido Sanga aí. Tá. Beleza. Destrei o Sanga. Vou tirar o efeito. Vou pegar... É... A pirâmide de tartaruga logo. Eu vou pegar o rato gigante. Ele pega pra mão, né? Eu podia pegar o jarro... O jarro monofotrônico. Eu vou pegar o jarro monofotrônico. Beleza. Tu foi o mestre do espaço? Vou destrilando essas cartas dele. Deixa eu ver o que que eu destruvo. Vou destruir essa aqui. Uh! Buraco armadilho. Boa. E agora eu vou posicionar todas as minhas cartas mágicas aqui. Inclusive posso até tomar controle do monstro dele. Não, não. Vou posicionar todas aqui porque eu vou... Resetar minha mão, né? Já que não veio muito monstro. Aproveitando aí o efeito do rato gigante. Ou do Sanga. Inclusive o Sanga é... Eu acho que é até melhor você pegar o morfim já, tá? Pra dar... Ter uma reserva. Pra ter uma estratégia extra, tá ligado? Acho que é melhor. Hum... Tá. Buraco do alçapão. Olha a mão do seu pano. Escolhi um carto de monstro e devolvo para o deck. Tá. Ele vai escolher o monstro da minha mãe e devolvo para o deck. Beleza. Escolhi o bichão aí. Enfim. Vou pegar o bebê vampiro, né? Finalmente vou conseguir. Ah! Eu tô com... O tempo prematuro. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tem o Sanga, cara. Eu posso ativar. Posso trazer de volta. Calma aí, calma aí. Primeiramente eu vou invocar o bebê vampiro. Essa criatura horrorosa, meu Deus. Que bicho horrível. Parece um amigo meu. E eu ativei a carta errada, cara. Eu ativei a carta errada. Putz. O que que eu faço agora? Mano, eu vou ter que pegar essa tartaruga. Porque senão eu vou perder a carta. Eu vou pegar essa tartaruga. É, e vou atacar com ela pra destruir a tartaruga, tá ligado? Tá, equipei aqui no bebê vampiro. É o único jeito dele ficar forte, tá ligado? É o único jeito. E agora eu vou atacar. Aí. No final da fase de batalha, se esse cara destruir um monstro e enviou para o cemitério. Nesse turno você pode atacar esse monstro. Você pode invocar esse monstro por invocação especial do seu lado do campo, tá? E o ataque é errado, né? Eu devia ter atacado com a tartaruga, que eu ia... Ai, ai. Enfim. Vou botar na fase 2. Aí o bebê vampiro é ativado. Sanguessuga. Eu vou invocar ele em defesa. Porque o ataque dele é bem bosta, né? Me trazer de ataque. E agora, galera? É uma pena, né? Porque... É uma pena porque eu devia ter guardado o brain control, né? O controle cerebral para invocar o Lorde Vampiro. Cago minha estratégia, mas tudo bem. Tá, botando em defesa. Show. Heavy Storm. Isso aqui já vai ser bom. Tá, primeiramente eu vou... Colocar esse para ataque. Vou invocar a tartaruga pirâmide? Não, eu vou sacrificar esse bicho dele. Essa bosta. Ele causa dano ou enviar o topo do deck para o cemitério. Essa bosta, tá ligado? Deixa eu ver o que eu tenho no cemitério aqui. Eu tenho sanga, cara. Eu estou afim de trazer o sanga. Acho que vou trazer o sanga. Trazer o sanga aqui. É muito bom você trazer o sanga de novo, tá? Inclusive, acho que uma carta que encaixaria muito bem seria o Call of the Hunter, né? Para trazer o sanga também. Porque com o sanga é... É certeza de você ter monstro na mão, tá ligado? Porque sempre que ele é enviado para o cemitério, você... Você pega ele de volta. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou atacar esse virado. Ah! Putz! Perdi a chance de ter a tartaruga do meu lado aqui. Tá, passar o turno. Tá, ele atacou o sanga, né? Olha só. Maravilha. Já vou pegar mais uma carta para a minha mão. Posso pegar qualquer carta, né? Show de bola. Vou pegar o Morphin já. Por que não, né? Sempre bom o reset na mão. E ele virou uma carta sacrificando. Tá, roubo oportunista. Calma aí. Eu vou roubar esse bicho dele. E vou sacrificar para invocar o Lord Vampiro. É, não posso roubar o cão fácil para baixo, né? Tudo bem. É o deck de controle cerebral. Controlando a galera. Tá, e agora eu vou... Colocar o outro machado no bebê vampiro, tá? Essa criatura horrorosa. O bicho tá foda. O bicho tá com dois machadinhos na mão. Like Assassin's Creed, tá ligado? E agora vai descer a pala na galera. Deixa eu atacar aqui. Tartaruga catapulta. Vou invocar no meu... No meu campo aqui. Deixa eu ir de bola. E quatro mil aqui com o Senhor Vampiro. Ah, é. O Senhor Vampiro tem efeito que ele pode mandar. Eu vou mandar armadilha, tá? É sempre bom você escolher armadilha para tirar o deck do oponente. Porque armadilhas são as mais prejudiciais, né? Sempre é que... A que caga a sua vida mais. Vou mandar armadilha. Cura com armadilha. Nossa, ele tem bastante carta armadilha chata, hein? Filha da mãe. Tá, o efeito do bebê vampiro. Vou invocar a tartaruga catapulta em defesa. Só porque eu falei que o bebê vampiro era uma bosta, tá ligado? Aí eu tô conseguindo usar o efeito dele. Cara, eu acho que o que tá faltando nesse deck seria algumas cartas de sacrifício, né? Seria bem bacana se... Enfim, vamos lá. Deixa eu... Ah, eu posso ativar o efeito. Deixa eu ver o efeito da tartaruga. Se eu não me engano, é metade dos pontos de ataque do monstro, né? É, metade dos pontos de ataque do monstro. Ah, beleza. Eu vou invocar aqui a tartaruga zumbi. Pirâmide. Não, não vou ativar, não. Dá pra me ganhar até com o efeito dela, né? Deixa eu ver. Mil... Seiscentos. Dá. Sim, inclusive, deixa eu ver se dá pra ativar o efeito da pirâmide com essa porra. Não, é só em combate, né? A gente vai de novo aqui. Posso até sacrificar ela mesmo, tá ligado? Genial, cara. Muito massa essa tartaruga. É isso, galera. Tá aí, ó. Nossa querida. Nosso querido deck. Derrotamos aqui o Bivin. O Bivin, ele... Acho que ele não deu sorte, cara. Porque pelas cartas que ele descartou, o deck dele até que é legalzinho. Tartaruga é sedente. É um deck de tartaruga, né? Enfim. Vamos enfrentar aqui agora o Enzo. Vivelo, né? Vamos ver esse deck aqui qual é. Não lembro que deck é esse. Vamos lá, galera. Nossa, último testezinho. Legalzinho o deck até, velho. Eu só trocaria... Eu só trocaria o guarda-real, tá? Guarda-real. Porque com o efeito do... Do Gênesis, é bom você trazer a tartaruga... A tartaruga pirâmide, tá ligado? Só isso que eu trocaria do deck. Mas eu nem sei que carta adicionaria. Talvez um muro da ilusão, tá ligado? Um murozinho da ilusão. Já veio aqui o golem sentinela. Essa carta foi que eu botei de apoio, tá? Essa carta aqui é muito boa. Passar o turno. Catástrofe malevolente, né? Mais uma vez aí nos decks. Muito boa essa carta. Tá. Ativar o efeito do golem. Golem sentinela. Ele... Todo turno você pode dar flip nele e retornar um monte do oponente, tá? Eu sei, é um efeito bem apelãozinho. E aqui não tem força do espelho no tag focinho, né? Então... Eu não preciso nem ter medo de atacar. Mas eu preciso ter medo de invocar os bichos, né? Putz, meu rato gigante. Desgraçado! Tá bom, atacar aqui. Contra-ataque do... Ai, meu Deus. Destruou qualquer monstro que cause danos de batalha ao ponto de vida. Ah, droga. Ai, meu Deus. Olha que carta massa, cara. Inclusive, né? 10. Interessante, interessante. Só que eu me lasquei, né? Peraí, eu vou... Eu vou ativar o... Espadas da Luz. Passar o turno. Tá, eu tô com o robô oportunista na minha mão, né? Qualquer coisa. Juntos resistiremos. Cara, o foda é que essa carta aqui vai acabar com a minha vida, né? Eu preciso ativar a catástrofe, mano. Deixa eu colocar aqui os juntos resistiremos. 1.500. Ah, eu vou tentar atacar. Vamos ver se dá certo. Aí, deu certo. Momonga. Ih, rapaz, Momonga. Vai ganhar mil pontos de vida e invocar mais dois. Mas... Eu vou tomar o controle do Momonga, tá ligado? Vou tomar o controle do monstro dele. E ele vai ser meu. Deixa eu passar pra fase 2. Efeito do bebê vampiro. Vou pegar o Momonga aqui. Colocar ele... Pode ser em ataque. Porque próximo turno... Ah, inclusive... Ah, não, mas... É, eu passei a fase de batalha. Eu coloquei na fase 2 pra conseguir invocar ele, então... Ah, cara. Pô, sacanagem. Pô, atirou meu bebê, mano. Pô, desgraçado. Tirou meu Momonga também. Ah, agora que vem essa porra. Eu preciso que ele me ataque, velho. Eu vou segurar esses turnos com... Com a espada da luz? Ai, Lorde Vampiro. Tá, eu vou deixar. Eu quero que ele me ataque, velho. Pra mim conseguir ativar o Catastro. Elfamística. Boa. Ah, se fodeu. Ativar aqui. Catastro. Mônica, que carta OP, velho. Vai tomar, mano. Olha isso, velho. Que carta pelona, mano. Ai, pá. Boa, mano. Desejo de Solene. Ih, eu tô pra fazer um deck também de cura, tá? É uma coisa que eu esqueci de fazer. Tá, é o seguinte. Eu vou fazer o... O esquema aqui do Lorde Vampiro. Tomar o controle do monstro dela. Sacrificar. Invocar o Lorde Vampiro. Especial invocar o Vampiro Gênesis, tá? Sacrificando o Lorde Vampiro. Banindo o Lorde Vampiro, né? Infelizmente ele foi banido. Ah, outra carta também que seria muito bom nesse deck. É o... Aquela que traz os monstros banidos de volta, cara. Esqueci agora. Não tinha o efeito dele aqui pra trazer um zumbi de novo no cemitério. Só que eu tenho que descartar, tá? Eu vou descartar aqui o Vampiro Gênesis. Vou trazer o bebê. O capiruto. Filho de Cruz Credo. O capiruto. O macumba ambulante. Toma macumba. Machado, rapaz. Infelizmente, né? O macumba não vai... Não vai conseguir roubar o monstro, né? Porque não tem monstro pra roubar. Beleza, aí. Demos um dano muito bom nele, né? Caraca. Regação. Desejo Soleno, né? Ele vai puxar de novo. Eu tô pra fazer um deck com Desejo Soleno, cara. Eu gosto muito dessa carta, mano. Só que eu raramente uso nos decks, né? Tá, o Guarda Real. Vamos lá, galera. O Guarda Real é o seguinte. Eu invoco. Não vou ativar o efeito dele. É o seguinte. É... Depois que você ataca com ele... Ou... Não precisa nem atacar, tá? Vocês viram que já dava pra ativar o efeito. Putz, cara. Eu queria fazer o efeito do Guarda Real. O Guarda Real, você ativa o efeito dele na segunda fase, tá? Depois que você invoca. É... Na main fase 2. E ele passa pra... Ele flipa, tá ligado? Ele flipa pra defesa. Aí fica com 1.700 de defesa. É muito bom pra dar uma tancada, né? Pra ter uma defesa. E no próximo turno, depois que você desvira ele, ele fica com 1.900 de ataque, tá? E você tem que ficar fazendo isso todo turno. Flipando ele e desflipando. Flipando, desflipando. Porque esse efeito, ele só dura 1 turno, tá? Aqui, ó. Quando ele flipa, ele ganha 300 pontos de ataque. Basicamente isso, tá? Eu acho que tem carta melhor, cara. Mas... Sei lá. Eu acho que combinou com o deck, tá ligado? Zumbizão ali. Derrotamos. Tá aí, galera. O deckzinho. Deck de controle mental. Muito legal esse deck, cara. E eu tô pra fazer... Sim! Teve um inscrito que te falou... Porra, Vexi. Faz decks de XYZ, não sei o que, que você até agora não fez. Que é o... Canhão catapulta XYZ lá. As fusões e tal. Eu vou ver se eu faço, cara. Eu tenho que... Eu tenho que fazer um deckzinho mesmo dele que... Até agora eu não fiz. Tem também o deck de cura, né? Que eu tô querendo fazer também. Mas é isso aí, galera. Vai ficar pros próximos episódios, tá, pessoal? Porque isso vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do deckzinho. Deixa eu mostrar mais uma vez ele aqui. Eu acho que ficou bem legalzinho, cara. Só que ele não chega a ser um nível obelisco, não. É só um deck pra dar uma brincada mesmo. É bem divertidozinho de jogar. Infelizmente não veio mudança de opinião, né? Mudança de coração que... Uma carta bem OP, né? É banida até hoje essa desgraça. Nunca liberaram, tá ligado? Porque é muita apelação, cara. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu. We go.